Os dados da Vigilância Epidemiológica apontam um crescimento de 400% nas notificações de dengue no município de Picos nos primeiros 4 meses deste ano Até o momento, foram registrados 14 notificações contra duas do mesmo período do ano passado Esse período deste ano, 2021, é um período além de que há típico que está chovendo mais do que o ano passado E além disso, a dengue tem um histórico de intervalo Sempre a cada 3 anos, ele apresenta um surto em algumas regiões Então provavelmente a gente vai entrar em surto este ano Então com esse período de chuva, com certeza está circulando já o vírus da dengue E vai ter um aumento muito superior ao ano passado Durante todo o ano de 2020, foram confirmados apenas 10 casos de dengue em Picos O coordenador da Vigilância Epidemiológica diz que as autoridades sanitárias já estão tomando as medidas em relação às áreas onde se concentram os casos Pantanal, Junco e Poeiras e Louzinho Monteiro Já foi enviado um relatório para a Vigilância Ambiental que é responsável pelo monitoramento do vetor e fazer a busca ativa E aí, no caso é a Vigilância Ambiental, que é o centro de zoonose A qual irá realizar com os agentes de endemias ações no bairro, em cada um desses bairros Além disso, a gente reenviou também uma mesma lista de casos para a Nona Regional de Saúde A FUNASA, para que eles possam solicitar o carro fumacê para a região de Picos Até o momento, ainda não foram notificadas infecções por Zika e nem por Chikungunya A suspeita é de que existe uma grande subnotificação de casos Robson Cleiviana diz que as pessoas com sintomas de viroses devem buscar o serviço de saúde Nós recebemos bastante ligações comunicando que pessoas estão com sintomas, tem casos na rua tal E aí a gente reorienta as pessoas a procurar as unidades de saúde A porta de entrada é a unidade de saúde, procurar o posto de saúde Lá ele vai ser atendido e o médico, dependendo do caso, ele vai orientar a procura para a realização do exame Ou fazer o fechamento do caso por clínica epidemiológica, ou seja, só pelos sintomas que a pessoa está sentindo Se o paciente tiver com sintomas clássicos, que é dor de cabeça, febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos Ele deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima Caso ele apresente, além desses sintomas, distúrbios e hemorragens como sangramento da gengiva, sangramento nasal E procurar imediatamente a unidade hospitalar